e agora nós vamos fazer uma estabilização do nosso joelho vocês devem estar acostumados é com pacientes chegando com dor no joelho né como eu falei gente começa de baixo para cima Grace vai fazer o seguinte nós vamos fazer é diferente para câmera e faz um afundo coloca o seu pé esquerdo à frente faz um afundo desce volta sempre que vocês forem fazer vocês vão começar a olhar isso o pé do aluno de vocês desce lembra os exercícios que nós fizemos antes olha como está os dedos dela os dedos estão abertos estão para cima o dedo está solto o que a gente fez antes a gente fechou fecha o pé no chão isso esse é o movimento sobe e desce movimentos sem nada básico que faz diferença consciência corporal que vocês vão estar trabalhando neste aluno não pode descansar agora o que que eu vou fazer vou usar é um super band no membro dela tem o joelho isto e coloca o pé à frente novamente o que que eu gosto de fazer para eu não ter que fazer força um pouco acima da linha do joelho ó só esse movimento aqui só de ter o band levemente é tensão levemente tensionado já corte espera um pouquinho mais para trás aqui e vamos lá agachou ó gera uma pequena instabilidade nela ó e aí o que que eu faço quando ela desce eu puxo e volto quando ela desce eu puxo e volto ela desestabiliza então o que que a gente precisa fazer nela trabalhar movimentos porque vai estar ativando o útil médio ó eu posso ficar segurando conforme ela vai evoluindo eu não vou pegar tão perto porque aumenta a tensão aqui mas a ideia é exatamente essa que vocês peguem os bens e super bens e super bens e trabalhem é o melhor aliado para um fisioterapeuta principalmente para vocês são estudantes querem começar não querem descansar não querem investir não tem muita grana para investir é mini bens e super bens salvam a nossa vida principalmente nós que viajamos bastante e isso aqui cabe dentro é da mochila não ocupa espaço tampouco peso creio vamos fazer mais um estabilização aqui do joelho vai ser o seguinte você vai ficar com o pé esse pé aqui você vai descer de frente para eles que eles conseguem ver melhor o outro pé vai dar um toquinho no chão vai dar uma lambidinha no chão e volta e os pés top então como eu falei não adianta só fazer botar ela para fazer agachamento se eu não trabalhar o arco plantar dela é uma pessoa treinada mas falta este pequeno detalhe então pensa dor no joelho onde é que pode estar causa a gente deve ter essa visão pode descansar posso dificultar ela botando é um um segundo step aqui que vai ter mais uma altura né porque mais alto e vai ela vai ter que descer mais então vai ter mais contração muscular para e vai ter mais instabilidade então não preciso tá botando o paciente é em cima de bosu virado não precisa levantar roda né o básico funciona uma base estável já cria uma instabilidade aí imagina se uma base que é estável ela não consegue fazer o básico que eu vou botar numa base instável para trabalhar o que ela não tem o básico não tem porquê então a gente é um busum aparelho caro que eu particularmente não não uso não não sou muito fã dele um stepzinho aqui baratinho acho que é uns 50 reais no step conseguem dar um bom né um bom treinamento de estabilidade joelho subindo do joelho nós vamos lombar quadril é articulação de mobilidade mais a frente nós vamos ver isso